O que será que o destino planeja aqui? Vamos ter que escolher, ou a gente salva esse planeta, ou a gente vai pra casa. Vocês não entendem, o que um homem faria pra conseguir o que necessita. Eu já ganhei a guerra, vocês que não sabem ainda. Os heróis mais poderosos da Terra, não conseguiam me deter no próprio mundo. E agora eu irão fracassar, no meu mundo. Adeus Vingadores. Vamos acabar com isso, agora! Eu já ganhei, agora! Eu já ganhei, agora!